E aí mulheres do Brasil, tô aqui junto com a Capricho, passando pra mandar um beijo pra vocês e parabenizar por mais um dia da mulher, feliz da vida Quando eu era pequena, a minha mãe sempre me botou pra estudar em escola particular Depois que eu repeti de série, foi na quinta série que ela me botou no colégio estadual E nesses colégios particulares, a maioria era branca E às vezes eu me sentia um pouco mal, ficava com vergonha Em festa da escola eu não queria estar porque eu era a única preta que tava ali no meio deles E aí eu ficava meio a cabisbaixa assim, pelos cantos Quando eu tinha mãe e pai, porque parecia que a mãe e o pai eram mais preconceituosos do que as crianças Porque fora isso, eu sempre tive o espírito de liderança na escola Então eu era a chefe da minha turma, eu era a chefe da minha sala E aí isso me deixava melhor assim, porque eu via também que outras pessoas negras assim Ficavam muito com os cabisbaixos, sabe? E na hora do intervalo eu não se misturava com ninguém Ficava mais ali E o meu receio sempre era quando tinha os pais Porque os pais eram, tipo, eu quero você andando com ela, sabe? A minha adolescência, né? Foi a minha carreira assim já Eu já fui fazendo a minha carreira E chegava em alguns lugares Que tem mesmo, muita gente que é, assim, rica O preconceito existe de verdade Que as pessoas te olham assim dos pés e a cabeça Tipo, quer ir embora do estabelecimento Porque, fala assim, nossa, eu pago um lugar caro desse Pra ter gente preta aqui no meu lado, não sei o quê E eu saí Fala, isso aí é mesmo, amor É mesmo que eu tenho dinheiro que nem você, eu vou comer aqui Dá um negócio em você, porque, tipo assim, como a pessoa até hoje faz isso Como a pessoa até hoje ainda é assim E me faz mais forte, porque eu vejo que tem muita gente que tá encanada disso há muito tempo E vem mais gente ajudando a gente do que a gente contra, entendeu? E isso me deixa bastante forte E a minha posição social também, por onde a minha música chegou O nível que eu atingi Isso me dá mais força, me deixa com a autoestima mais lá pra cima E como eu consegui alcançar várias coisas que muitas cantoras negras não conseguiram Acho que aquilo me deixa forte pra dar força pra elas também Se sentirem forte e vim me ajudar também A gente crescer junto pra conseguir Exterminar com a maioria Porque eu acho que nunca vai acabar, né, o preconceito Porque vai dar criação, vai dar pessoa, vai dar índole Não fique em casa se prendendo, se trancando, se achando feia Posta foto mesmo no Facebook, deixa sua autoestima lá em cima E se acha bonita, porque se você não se achar, as pessoas da rua também não vão te ajudar Então, se acha bonita, tenha autoestima, se arruma, sai, anda com gente que te faz bem E ó, um beijo pra todas as mulheres do Brasil E tamo junto sempre Beijo meninas Fiquem com Deus